Se você já teve um sonho em que se encontrava traindo seu parceiro ou parceira, não se preocupe. Esse sonho realmente é bastante comum e pode ocorrer se a pessoa está casada ou solteira. Talvez não surpreendente em outros estudos de sonhos, as pessoas que estão fazendo amor com um par romântico. Talvez esse sonho esteja alertando a pessoa para algo muito importante. Pode ser traição, pode ser inveja. Esse sonho também na maioria das vezes, ele deve indicar que os relacionamentos, eles precisam se esquentar mais. Esse sonho também pode indicar muita satisfação em relação ao seu par. Mas sabe que os sonhos sexuais, eles são considerados totalmente normais. Eles são bastante comuns. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.